Estamos aqui no simulador de defender a torre no mundo do Roblox, onde o nosso objetivo é colocar vários soldados pra defender a nossa torre de um ataque de zumbis. Eu já preparei a minha equipe de soldados, vai ser muito maneiro esse desafio e eu espero que você esteja preparado, hein Davi? Eu tô preparado! E você aí que tá assistindo esse vídeo, chama o pessoal pra assistir também, porque a gente tá chegando a 10 milhões de inscritos! Exatamente! Manda o canal pra todos os seus amigos, se inscreve, ativa o sininho pra gente chegar a 10 milhões de arqueiros! Vamos chegar a 10 milhões, que aí eu vou virar o Robinho de Boladão pra sempre! É isso mesmo! Davi, você já preparou seus soldados? Eu já tô mais que preparado normal aqui! Você aí que tá assistindo também, não esquece de deixar o like! E aí, tô esperando você deixar seu like, já deixou? Já deixou o like? Eu acho que já deu tempo de deixar o like, então vamos pro desafio! Então vamos lá! Estamos aqui em uma ilha e o desafio já começou! Eu tô em cima da nossa torre, a torre que a gente precisa proteger dos zumbis! Tá todo mundo colocando aí os soldados em campo pra acabar com os zumbis e eu coloquei uma farm! Eu vou subir essa farm de nível e ao final de toda rodada, eu vou ganhar um dinheirinho bônus com essa farm! Uhul! A gente acabou de passar de mais uma rodada e agora eu já tenho dinheiro suficiente pra colocar um soldado com arma de paintball que vai ser muito importante pra proteger a nossa torre! Que bom, Robin! A gente tem que atacar bastante, vai! Tá atacando, tem que acabar com todos esses zumbis! E esse desafio aqui na ilha é bem difícil, porque o caminho pra chegar até a nossa torre é muito curto, então fica fácil os zumbis passarem da nossa defesa! É verdade! Quer dizer, às vezes não! Vamos aceitar aí a próxima rodada que eu não tô de brincadeira não! Eu quero comprar logo o meu soldado que tem uma arma de fogo! Eu quero queimar zumbi! Hoje eu tô maluco! Eu também quero comprar o soldado que tem a minigun! Caraca, esse soldado é o melhor de todos! A super metralhadora vai ser essencial pra gente ganhar essa partida! Eu vou subir de nível aqui mais uma vez a minha farm! É, não vai ser possível porque eu preciso de 600 e eu só tenho 540! Mas assim que eu juntar 600, eu vou subir de nível pra aumentar o meu bônus ao final de cada rodada! Pra eu conseguir ganhar mais dinheiro e evoluir meus soldados! Olha, Robin, já tamo indo bem aqui e eu coloquei bastante soldado bom aqui, hein! Já aceitei a próxima rodada, vou subir de nível essa outra farm! Eu tô indo bem, eu tô indo bem! Eu também! Vou colocar mais um soldado com arma de paintball, só que eu vou colocar ele mais avançado! E agora vai dar bom! Nenhum zumbi vai conseguir passar nem no meio do caminho! Ele consegue passar o zumbi aqui porque eu já coloquei vários caras com metralhadoras! Conforme as rodadas vão avançando, a dificuldade vai aumentando! E aí, nós precisamos colocar nossos melhores soldados em campos, removendo os soldados que são mais fracos! Por exemplo, você colocou esses soldados aí com metralhadora! Quando você estiver super rico, você vai ter que remover esses soldados pra colocar soldados melhores com super metralhadoras! Sim! Os que tem super metralhadoras, que é a minigun ou os snipers! Sniper também é muito bom! Acabei de colocar meu primeiro soldado com arma de fogo! E se algum zumbi passar do meio, vai virar churrasquinho de zumbi! E aí, Davi, vai um churrasquinho de zumbi? Vai um churrasquinho, eu quero um churrasco! Vai, já vamos pular essa partida porque tá muito chato! Tá fácil demais! Vamos para a próxima rodada, tô com 800! Já dá pra subir de nível aqui a minha farm, que custa 600! E com 200 eu posso subir de nível o meu soldado de paintball! Agora sim, tá tudo indo muito bem! Mas quantos zumbis estão saindo daqui, hein? Calma, Robin, que os soldados vão acabar! Eita, tem um zumbi bem avançado aqui e ele é o primeiro chefe! Foi fácil, foi fácil derrotar ele, mas tô com medo do próximo chefão! Eu também, tô com um pouco de medo, mas pode ficar de boa porque, olha só, esses soldados vão acabar! Ótimo, ótimo! Eita, um dos nossos amigos aí comprou uma coisa bem especial que fica gerando soldados com motos! Olha só pra isso! Os soldados chegam aqui e atropelam os zumbis! Ei, vai ajudar, hein? Ajuda bastante! Que isso? Olha os zumbis, a vida deles! Esses zumbis fantasmas são bem fortes! E agora? E agora? Eu vou colocar mais um com arma de fogo aqui! Vamos queimar zumbi, vamos queimar! Vai, Robin, vai! Coloca, coloca, coloca! Tira, 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 tira! Não, não, não consigo! Não! Não, não! Não, quase! Quase, 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 quase! Quase a gente perdeu! Chega de brincadeira! Agora eu vou colocar uma grande defesa aqui na parte de trás! Agora eu vou colocar um sniper com super, super mira! Super, nossa, tá quase o caminho inteiro! Tá o caminho inteiro, tá o caminho inteiro! Ainda bem que ele tem super alcance! Olha só, esse caminhão vai ajudar bastante! Vários caminhões, isso aí! Mara que atropelhe todos esses zumbis aí! Eu tô muito nervoso, muito nervoso! Eu tô bravo! Porque eu fui tentar colocar um soldado com arma de fogo, mas eu não tinha dinheiro! E aí depois eu fui tentar colocar o soldado com arma de futebol, mas já era tarde demais! Os zumbis já estavam dentro da nossa torre! Davi, a gente não pode vacilar, a gente deu mole! Sim, a gente tá dando mole! Eu tô dando bastante força aqui para os meus soldados aqui! Eu tô aumentando o nível deles! Eu vou aumentar também o nível dos meus soldados, todos eles! Já foi aqui esse com arma de fogo! Esse soldado de pentebol também, aumentei o nível! E vamos aceitar aí a próxima rodada! Só toma cuidado com o chefão, hein? Tudo bem, eu vou tomar cuidado aqui! Eu acho que eu já upei o nível de todo mundo! Tô topando todos os meus soldados! Eu quero todos no nível máximo até o final da partida! Olha esse aí com a interrogação! Esse zumbi com a interrogação, ele é meio perigoso, porque ele pode se transformar em um zumbi fraco ou um zumbi muito forte! É um mistério! Sim! E eu sei! Um cara que eu posso colocar aí é um cara muito bom! Olha só esse soldado aqui! Com certeza foi um amigo nosso que colocou! Ele tem uma arma alienígena e ele usa um óculos muito maneiro e futurista! É! E agora é a hora de começar o jogo, porque agora só que está começando! Olha só quem eu coloquei aqui! Opa! Minigun é a super metralhadora em ação! Eu vou subir de nível aqui a minha farm pra ganhar mais dinheiro no final da rodada! Perfeito! Vou subir de nível só quando eu tiver 2.500 agora! Boa, Robin! Olha só! Tem vários chefões aqui, mas já vai acabar! Tem um cara com minigun! Está tudo florejado pra gente ganhar! Olha! Esse chefe aqui é forte, hein? Mas ainda bem que nossos soldados estão preparados! Tem a minigun! Tem um cara da arma alienígena! Tem o meu soldado com arma de paintball aqui! E eu preciso subir esse soldado de nível pra ele ganhar uma arma nova! Agora sim! Ganhei uma arma verdinha! Vai, vai! Eu quero colocar isso aqui! Eu não tenho dinheiro suficiente! Eu preciso conseguir dinheiro! Vai! Consegue dinheiro rápido! Consegue! Consegue! Preciso colocar esse cara com a minigun! Vai! Eu estou conseguindo rápido! Rápido! Pronto! Coloquei! Eu coloquei aqui um soldado com arma de fogo logo na linha de frente! Então, quando os zumbis passarem desse primeiro caminho aqui, já vão passar pegando fogo! E aqui só vai pegar fogo! Vai! Proa boa! Tem um soldado aqui muito bom com essa arma alienígena! Nossa! Esses caminhões estão ajudando muito também, né? E nossa! A gente está tudo planejado pra ganhar! Está tudo bem! Está tudo bem! Mas se um zumbi chegar lá, acabou! A gente só tem 12 de vida na nossa torre! Põe isso em mente! Então, continua focado aí! Vou subir de nível minha farm e o bônus no final de cada rodada sempre vai aumentar! Sim! Sempre vai aumentar e sempre vai ser melhor! Porque aí a gente pode colocar mais soldados! Melhores soldados do mundo! Estamos indo super bem! Já é a rodada de número 17! E lembrando, 12 de vida! Isso foi tenso! Foi tenso! Olha! Só esse aqui! O boss! Só que esse aqui é o boss normal! Opa! Mais um boss normal! É um chefão? É um chefão? Opa! Chefão normal! E esse segundo aí é um chefão bem mais resistente! Mas nossos soldados dão conta com certeza! Inclusive, eu vou subir de nível aqui mais uma farm pra ganhar mais dinheiro ao final da rodada! E olha! Esse boss! Olha esse boss! Pelo menos o que importa é que ele é lento! Tem um monte de gente atacando! Vai! Vai, caminhão! Vai, caminhão! Vai, caminhão! É um chefão muito resistente! Eu tô até impressionado! Eu tô passada! Chocada! Nossa, Robin! Ele vai acabar com a gente! Eu não quero que ele acabe! A gente só tem dois de vida! Eu vou aumentar meus soldados com arma de fente de bola aqui no fundo! Vou deixar eles com um nível mais alto! E eu já vou aceitar a próxima rodada! A gente vai ganhar! A gente vai ganhar! Confia! 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 Calma! A gente consegue! É só manter a calma! Ah! A gente conseguiu! Uh! Tem que manter a posição! Todo mundo em suas posições aí! Tá tudo certo! Tá tudo certo! Somos quatro jogadores! Eu, você e esses dois carinhas! Eu sou nível 15! Você é nível 9! E os dois já estão no nível 30! Então eles possuem soldados bem mais fortes que o nosso! Sim! Isso é muito bom! Agora, só aceitar a próxima rodada! E eu percebi uma coisa! Uma rodada vem zumbi fraco! E na próxima rodada vem zumbi muito forte! Então, eles dão aí uma rodada pra gente se preparar pro grande ataque! E a gente precisa se preparar! É sempre uma rodada troll! Olha só um super negatrack aqui! Atrack! Ah! Tô até falando errado! Agora eu fiquei pensando uma coisa! Esse zumbi aí que tá chegando é um zumbi de fogo! Será que a arma de fogo do meu soldado faz efeito nele? Hum! Será? Isso aí eu fiquei confuso! Fiquei confuso! Porque ele já tá pegando fogo! E olha! Esse caminhão! Esse caminhão tá com soldado? Usando uma super metralhadora! Aí esse caminhão tá apelão, hein? Aí sim, hein? Tem que ser apelão mesmo! E agora, já coloquei uma farm no nível máximo! Vou subir de nível aqui mais um soldado com arma de fogo! Eu quero todo mundo super forte! Nossa, a gente tá indo muito bem! Só foi um vacilo lá no começo, né? Porque agora a gente tá com 12 de vida! Isso é pouco! Mas, só foi um vacilinho pronto! Já tá tudo de boa! Porque a gente já tá na rodada 22! Isso é muito bom! A gente tá com vários soldados zumbados aqui! A gente vai ganhar! Pode ter certeza! Olha, de novo soldado de fogo! E agora, eu vou colocar no nível máximo mais uma farm! Não vou usar mais nenhuma farm! Só vou ficar com essas duas! E agora, foco nos soldados! Eu quero todos no máximo, Davi! E olha, eu acho que você pode ir tirando esses soldados com metralhadoras! Pra colocar soldados com super metralhadoras no lugar! Verrou, Elmin! Tem um boss! Tem um boss! Tem um boss! Tem dois boss! Ah, acaba com esse cara! Acaba com esse cara! Acaba com esse outro! Acaba com esse outro! Aí, a gente vai conseguir! A gente vai conseguir! Um boss é um chefão, né? São dois chefões! Um já foi, agora só falta esse! E, quer saber? Eu não vou colocar soldado novo, não! Eu vou subir de nível os que já estão em jogo! Vai, beleza! Eu vou vender esse soldado! Eu vou colocar um novo aqui! Que é um com uma metralhadora incrível! Beleza? Eu tô aumentando muito, muito! E eu tenho que aumentar o nível desse soldado com arma de fogo! Que tá logo aqui na frente! Pra deixar os zumbis, logo no começo, com pouquíssima vida! É, temos que colocar bastante caras bons aqui no começo! Pra deixar os zumbis com pouquíssima vida! Davi, Davi, já aceita a próxima rodada! Olha só, tá começando a complicar, hein? Tá começando a complicar! Esse aqui, eu não vou aumentar ainda! Vou aumentar esse soldado de fogo que tá logo na frente! Esse soldado de paintball! Opa, Robin, opa! Opa, tá complicando, tá complicando! Ainda bem que os caminhões chegaram na hora certa! Olha isso! Tem um soldadinho aqui com roupa de ladrão! Ele parece bom, ele tá com uma metralhadora, hein? Vai, eu vou upar no máximo o cara aqui na frente! Pronto! Eu upei quase no máximo, droga! Eu quero deixar meu soldado com arma de paintball no máximo! E tá no máximo agora! Pra deixar meu soldado com arma de fogo no máximo, eu preciso de 8 mil! Mas vai valer a pena! Eu vou deixar ele no máximo! Boa, Robin! Calma, calma! Coloca aqui, coloca! Coloca o soldado aqui! Coloca o soldado! Coloca! Isso aí, isso aí! Eu tô com 5 mil, 5 mil! E a gente tá ganhando muito dinheiro porque... Nossos soldados estão atirando e muito nos zumbis! E isso nos gera um lucro extra! Sim, gera muito, muito dinheiro! Tá gerando muito! Agora só vai ter cara de minigun aqui! E eu deixei no máximo o meu soldado com arma de fogo! Agora ele tá com duas armas de fogo! Sim! A gente tá deixando tudo aqui certão! Nossa, tá ficando tudo bom! E agora tá no máximo o meu soldado de paintball aqui atrás! Eu preciso de mais 8 mil pra colocar mais um soldado com arma de fogo no máximo! Acho que a gente ganha fácil, hein? Eu acho que a gente ganha fácil! Deixa nos comentários se você acha que a gente ganha! Se você acha que eu, Robin Hood, vou vencer aqui junto com o Rei Davi e nossos companheiros de equipe, você comenta vencedores! Se você acha que a gente vai perder, por que tem chance? A gente só tem 12 de vida! Aí você comenta perdedores! Vamos ver aí como que tá a votação de vocês depois! Sim, depois a gente vai ver aí que tá difícil aqui porque a gente tá numa batalha muito séria! Muito séria! Já sei que tem aqui a próxima rodada! E esses soldados que estão perto da torre, eu acho bom deixar todos no máximo e é isso que eu tô fazendo! Nossa, Robin! A gente já tá muito, muito avançado! E a gente vai avançar cada vez mais! Pode ter certeza disso! Aqui eu vou colocar mais um soldado de paintball, ele vai ficar aqui preparado pro ataque, já vou subir ele de nível, eu acabei de colocar e já vou deixar ele aqui com uma arma nova! Opa, opa! Já chegou uma ameaça! Uma ameaça que não é uma ameaça muito boa, mas... Grande ameaça! Grande ameaça! São vários chefões ao mesmo tempo! Opa, opa, opa! Uma ameaça, incrivelmente ameaça! Como assim? Não entendi! Uma grande ameaça foi detectada, mas os meus soldados que estão na frente, os primeiros aqui estão todos no máximo! Agora vou focar na segurança aqui na parte de trás! É, foca aí na parte de trás que eu tô focando aqui muito, muito na parte da frente! Olha quantos soldados com minigun aqui na parte da frente, Robin! Você tem que ir substituindo aqueles soldados com metralhadoras por soldados com minigun! E é isso que você fez! Agora só tem soldado com minigun! Agora é só focar em evoluir o nível de cada um deles! Sim, eu já foquei! Olha só! Tá no máximo! Olha esse cara com minigun aqui no máximo! Eita, ele tá com duas! Ih, ele tá com uma super armadura! Tá vindo zumbi de fogo e até agora nenhum chefão, isso é bom! Opa, veio um chefão normal, um chefão mais forte, até agora tá de boa! Não teve mais nenhum chefão novo! Esse chefão aí que parece um fantasma, ele tá sendo mais forte até o momento, mas a gente tá dando conta fácil! Sim, tá indo fácil! Por enquanto tá indo fácil, tá indo fácil por enquanto! Já aceitei aí a próxima rodada, não tô de brincadeira não! E tá sendo fácil, fala a verdade! Não tá mais, não tá mais! E esse aí é elétrico! Esse aí me preocupou! Ah, mas já vai morrer! Ufa! Ufa! Tá começando a ficar muito difícil! Chefões novos, a gente tá na rodada 31! E olha isso! Pelo jeito vai vir muitos, muitos chefões ao mesmo tempo! Cuidado, cuidado, cuidado! Ele vai morrer, ele vai morrer! Boa, boa, boa! Nossa, esse aqui ainda tá quase no começo da vida! Acaba! Vai, Robin, Robin! Coloca muito, coloca muito soldado! Calma, vou colocar aqui atrás, vou colocar aqui atrás mais um de paintball, já vou deixar ele no máximo! Ah, eu preciso tirar um soldado daqui! Já sei, vou tirar mais um sniper porque tá muito ruim! E agora vou colocar mais um de paintball aqui! É isso aí, Davi! Tá tudo certo aqui no fundo! Eu tô subindo todos de nível, vou deixar todos no máximo! E pode ter certeza que se eles avançarem, vai dar ruim pra eles! Caraca! Eles estão com super velocidade! Tem um chefão que tá brilhando, que é elétrico também! Vai! Vai, aumenta dinheiro, aumenta dinheiro! Aumenta, 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 vai! Aí eu coloquei aqui no máximo, tá quase tudo no máximo! Isso aí, isso aí! Boa, boa! Aqui atrás, pode ter certeza que tem segurança máxima! Segurança máxima mesmo! Máxima do máximo do máximo! E eu vou colocar ainda mais soldados! Deixa eu ver se eu posso... Eu cheguei no meu limite! Eu só posso colocar 15 unidades! 15 coisas aqui no mapa! Eu coloquei duas farms e o resto só soldado, só soldado! Tá muito difícil, tá muito difícil mesmo! Vou deixar no máximo, perfeito, perfeito! Mais um soldado no máximo, agora falta esse com a arma de fogo, que custa 8 mil pra ficar no máximo, mas eu vou chegar rapidamente, porque tá todo mundo atacando! Vai, homi! Corre, cara! Corre, corre, socorre! No máximo, no máximo! Fica tranquilo, fica tranquilo! Tá tudo ficando no máximo! Isso que é bom! Isso aí, agora só faltam mais 3 soldados pra atingirem o nível máximo aqui no meu time! Quando todos ficarem no máximo, eu vou tirar as farms pra conseguir colocar mais 2 soldados, que vai ser importante aí! Tá quase tudo no máximo dos meus soldados! Olha só quantos soldados foram 4 e no máximo! Opa! Só falta um pra ficar no máximo! Deixa eu até dar uma conferida! Esse aqui tá no máximo, esse também... Vou aceitar a próxima rodada! Aqui na frente tudo no máximo... Tá tudo bem! Tá tudo bem o caramba, homi! Olha só o que tá acontecendo! Só explosão, só explosão! E agora, eu vou tirar essas farms, que não vai ser mais necessário, e ao invés de usar essas farms, eu vou colocar mais soldados! Vou colocar um de fogo e um com arma de paintball, perfeito! Vou deixar no máximo! Quase todos os meus soldados estão no máximo! Agora só falta um aqui pra ficar no máximo, e a gente vai ganhar, Davi! Não é possível! Já estamos na rodada 35, nunca acaba esse jogo, não? Não, homi, não pula, não pula! Agora é muito, é muito! E tá vindo tanque de guerra! Não se preocupa, não se preocupa! Eita! Eles estão super rápidos! Estão super rápidos e com muita vida! Eu acho que a gente consegue, hein? Todos os meus soldados estão no máximo, e eu já coloquei as 15 unidades que eu tenho direito, então só me resta assistir! Ah, eu vou colocar um aqui, eu não aguento, eu não aguento! Vou colocar e aumenta, 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 aumenta bastante! Eu vou ficar vendo aqui no começo... Eita! Esses soldados robôs aqui, são aqueles de super metralhadora no máximo? Sim, eu tô colocando um monte de super metralhadora e esse cara, esse cara, esse cara... Injusto, ele usa essa marreta e... Ai, aumenta tudo no máximo! Tá tudo no máximo, Davi! Mas esse cara da marreta, assim que ele bate com a marreta no chão, nossos soldados não conseguem atacar! Eu sei, mas a gente precisa conseguir! A gente vai acabar com ele, acabou com ele! Ufa! Eu achei que não ia dar, eu achei que não ia dar! Rodada 37! Eu tô preocupado, isso tem que acabar, a gente precisa vencer! Eu não tenho mais o que fazer, eu tenho 23 mil acumulado aqui, mas eu não posso colocar soldado e todos já estão no máximo! Eu tô quase tudo no máximo, falta pouco pra ir pra tudo no máximo! Não vale, não vale! Não vale o zumbi com o marretão, não! Ele bate no chão e nossos soldados não conseguem atacar! Sim, não vale mesmo! Aê, boa, já upei um aqui no máximo! Tá bom, tá bom, nosso time tá indo bem, não pula, não pula! Eu aceitei, eu aceitei pra pular assim, porque é sempre assim, uma rodada é fácil e a outra é difícil, então com certeza essa foi a rodada fácil, a próxima será a rodada difícil! O miserável é um gênio! É, eu acho que todos os meus vão ir pro máximo, isso é bom, porque vai ser a rodada difícil, né? E agora, será que vai vir muito chefão? Opa, até agora foi tranquilo, mas se vira aquele com o marretão, aí vai dar ruim, porque tem muito zumbi agora! Tem muito mesmo! Ah, eu acho que eu vou colocar um sniper, não sei não, hein, Robin! Não, 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 não coloque sniper! Foca em colocar a super metralhadora! Mas é porque tem muito aqui embaixo, não aceita você e tal! Aceitei, aceitei, porque a gente conseguiu acabar facilmente com todos eles! É, isso é verdade, ué! E eu vou aumentar tudo aqui no máximo, tá no máximo esses soldados... Opa! Olha esse aí! Ele é fortão! Ele joga pedra! Que loucura, que loucura! Caraca! Nossa, agora deu ruim, porque eles são bem resistentes e eles estão impedindo nossos soldados de atacar! Vai, soldado, vocês vão ficar assim dormindo com tão estrelinha, não! Eita, eles estão gritando muito, mas a gente ganha, a gente ganha! Eles estão perdendo muita vida, eu já aceitei a próxima rodada, vai dar bom! Vai, tomara que dê bom! Ufa, vai dar bom! Ih, ele demora um pouco pra ser derrotado, hein? Se for uma rodada só com esses zumbis fortes, vai ser perigoso! Eles não podem nem se aproximar, porque só de chegar perto da nossa torre, eles conseguem arremessar um pedaço de concreto! É, só que eu acho que é você não aceitar a próxima não, hein? Vamos esperar, vamos esperar a rodada acabar e aí depois a gente aceita! Tudo bem, calma não, acho que é melhor não aceitar a não mais não! Olha aí, esse cara de chapéu verde! Ih, ele é o chefão misterioso! Então a gente só vai descobrir o que ele é, depois de derrotar! Droga, vai, acaba com ele, acaba com ele! Vou aceitar a próxima rodada! Ah, calma com esse chefão! Pronto, estão acabando, tá vendo o tanque até de guerra! Rodada 41, e ainda não acabou! Que loucura! Nossa, os soldados estão super upados! 41, falta pouco, falta pouco! Eu espero que falte pouco mesmo, porque eu não sei se a gente vai resistir se continuar evoluindo desse jeito! Olha isso, parece um Creeper! É, e o Creeper pelo jeito ele vai explodir! Calma aí, é tipo um Creeper mutante! Assim que ele é derrotado, aparecem filhos de Creeper que são explosivos também! Não pula, não pula, pelo amor de Deus! Não pule, não pule! Eu não pulei, eu não pulei! Olha, a gente tá conseguindo segurar, agora eu vou aceitar! Não, não, Robin! Não faça isso, cara! A gente tá cada vez caindo, piorando! Não, não! Ninguém conseguiu avançar do meio, Davi! Você tem que manter a calma! É que tem muito soldado forte! Ainda bem que tem bastante tanque de guerra! Tem snipers super reforçados aqui! Olha esse aí, esse aí é explosivo, esse elétrico amarelo! E aí, olha só, tem um cara aqui que fica chamando aqui no rádio! Nossa, agora tá começando a complicar, tá começando a complicar! Muito chefão, não vou aceitar, não vou aceitar, tô preocupado! Não aceita mesmo! Nossa, será que nunca vai acabar não? Eu sei lá, Robin, eu só sei que a gente tem que vencer! Será que a gente vai vencer? Rodada 42! Droga, mas eu tô aqui no meio! Aê, taca fogo no zumbi, taca fogo no zumbi! Olha, esse creeper gigante, quando ele explode, começam a aparecer filhotinhos de creeper! Olha isso, bizarro! Vai acabar com os filhotinhos, porque os filhotinhos também explodem, isso que é ruim! Eles são bem mais rápidos, esse também é um problema! Vai, soldados, boa, soldado! Aê, eu já tô com 134 mil! Eu tô com 126 mil! Nossa, é que eu tô ganhando mais porque eu tô com soldados de minigun! E vamos ver o que vai vir agora! Cada rodada nova é uma surpresa! Muitos zumbis diferentes estão aparecendo! É, eu só posso assistir agora porque eu já upei todos os meus no máximo! Eu também já upei no máximo, não faz tempo, eu só tô assistindo! Olha esse zumbi vermelho! É um zumbi bomba, pelo que parece! É, e caraca, tomara que a gente vença, não pula, não pula! Os creepers, os creepers são muito difíceis! Olha isso, só chefão! É um exército de chefão! Nossa, cheio de bosta! Não, não vai explodir o creeper, vai! Todo mundo vai ficar tonto, não, 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 não! Não, acontece! Calma, calma! Conseguiu não acabar com os creepers? Até agora, ninguém passou do meio, ninguém passou do meio e nem vai passar! Nem vai passar, não vai passar, sai pra lá, sai pra lá, azar! Sai, sai! Não, 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 não! Você não vai passar, não vai passar, ninguém vai passar aqui! Nenhum boss passa, nenhum boss passa! Opa! Olha esse tanque de guerra moderno chegando! Chegou pra acabar mesmo, hein! É, ó o tanquezão, hein! Nossa, agora a gente tá ficando super upado, tá vendo o tanque tecnológico! Aí sim, a gente precisa disso mesmo, porque os zumbis estão evoluindo bastante! E a gente tá na rodada 44, eu tô preocupado! Eu tô mais preocupado do normal, tô até falando errado! Agora tá vindo vários agentes do FBI com metralhadoras e a gente vai ter que ganhar essa sem nenhum problema! Eu já vou aceitar a próxima rodada aqui! Não aceita não! Aceitei, aceitei e passamos! Rodada 44, agora a gente tá na 45! Isso foi o pior erro que você já cometeu na sua vida! Olha só o que tá vindo e olha só o que tem! Fica calma, eu só tô aqui assistindo, só acompanhando, vai dar tudo certo! Tem muito soldado com minigun aí e só é um problema pra gente quando vem aquele fortão que deixa nosso soldado sem atacar ou quando vem algum zumbi explosivo! Ou quando vem um creeper que já acabou de vir! Opa! Eu vou aceitar a próxima, eu vou aceitar! Eu também vou aceitar, agora eu tô louco! Eu quero que venha, eu quero venha! A gente já vai acabar logo, tomara que acabe, né? Porque já estamos na 46, a rodada 46! Vamos, 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 a gente consegue, a gente consegue, parece que é infinito! Opa! Agora tá vindo! Zumbi, fortão, explosivo! Droga! Explosivo, fortão, é tudo zumbi! A gente precisa urgente, urgente dos tanques de guerras tecnológicos, é sério! Cadê o tanque de guerra? Eu acho que acaba aqui, acaba aqui essa rodada, então dá pra aceitar, eles não vão passar do meio! É isso mesmo, eles não vão passar, tomara que eles não passam, por favor, não, 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 não vai poder, não vai poder passar, não vai poder passar! Opa, já começamos mal aqui, hein? Tem um zumbi fortão, explosivo, jogando pedras! Ih, tá muito difícil, vai, acaba com eles! Nossa, homem, não, 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 não! Não aceita a próxima, não aceita, vai lá, tanque de guerra tecnológico! Eu disse pra não aceitar, homem, eu disse pra não aceitar, a gente vai perder! Calma, 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 a gente vai ganhar, a gente vai ganhar! Ou será que não? Não, a gente não pode ganhar, olha só quanta coisa, olha só! É, realmente tem muito zumbi fortão, e se um chegar perto da nossa torre, já é o suficiente pra acabar! Ah, não, 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 eu não quero que acabe, o zumbi de fogo, você... Não, colocou o soldado de fogo, ele é muito bom! Valeu, Robin, você teve a melhor escolha de todas, colocar o soldado de fogo! O soldado de fogo tá atacando, mas eu não sei se isso gera dano num zumbi de fogo! Ai, 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 eu acho que gera mesmo, vai gerar, e esse tanque tá muito difícil, esse tanque gigantesco, nossa, tem muito tanque zumbi aqui! É, o nome dele é tanque zumbi, é um zumbi fortão, bem complicado de matar, bem resistente, explosivo, joga pedras nos soldados, impossibilita eles de atacarem, complicado! Conseguimos! Tem mais uma rodada? Ah, não, não é possível! Eu acho que, Robin, eu acho que eu tô recebendo um chamado aqui, e eu acho que essa é a última! Eu acho que acaba na rodada de número 50, não é possível! Eu acho que essa é a última, eu não sei, parece que eu consegui um chamado aqui, sobre esse cara aqui, ó, que tá segurando o rádio aqui, eu recebi um chamado, e tá chegando perto, já estamos no final! É, ele realmente tá com o rádio, eu acho que ele deve ter passado a informação correta! É, ele já tá no final! Eu acho que vai acabar em 50 mesmo, essa é a rodada de número 49! É, ele finalmente vai acabar então, a gente já tá perto de acabar, caraca, tem muitos zumbis! E agora, todos os soldados estão com estrelinhas na cabeça, eles não estão conseguindo atacar? Vai, calma, mantenha calma, é como você disse, não aceita, não aceita! Não aceitei, não aceitei a próxima rodada, fica tranquilo, e eu acho que essa dá pra passar de boa, dá pra passar de boa, a próxima deve ser a última! Tomara, tomara que seja a última! Será que vai ser a última? Será que a gente vai ser vencedor ou perdedor? Não sei! Qual será? Eu acho que a gente vai ganhar, Robin, a gente vai ganhar finalmente! Temos que ser vencedores! Olha todo o trabalho que a gente teve pra deixar esses soldados no máximo! Nossa, tanques, tecnológicos, um monte de coisa! Rodada número 50, ficou até vermelho ali o nome, deve ser a última, a última rodada! É o fim! Então! É o fim! Finalmente! Vai ser o fim, tomara que a gente vença! É o fim, é o fim, a gente só tem 12 de vida, esse é o problema! Se alguém chegar lá, já era! Que isso? Olha o louco! É o demônio? Não é possível? Ele tem até uma foice! Olha o demônio! É o demônio! É uma foice do que a vida! Que isso, mano! Chifrudel pegando fogo! Nossa, que monstro é esse? A gente consegue, a gente consegue! Mesmo ele sendo super forte, nossos soldados são mais! E pode ficar tranquilo, que tem tanque tecnológico chegando! Aqui perto da nossa torre, eu coloquei todos os meus soldados no nível máximo, e esse só pode ser o chefão final! O diabo! Eu não acredito que o diabo tá aqui! Será que é o diabo que fez os zumbis ficarem assim? Olha, só vou te dizer uma coisa! A gente é do time abençoado! A gente vai ganhar isso aqui, cara! Vamos lá! Vamos acabar com esse chefão! Vamos acabar, vamos acabar! Tá pertinho do fim, tá pertinho do fim! Vamos acabar! Acabou! Agora tem esses monstros de pedra! Acaba com o monstro de pedra! A gente vai conseguir! O pior já foi! Tá até explodindo ainda! Ele não vai sumir daí, não? Vai sumir! Calma! Calma! Ele falta... Volta pouco, gente! Volta pouco! Será que a gente ganhou? Nunca foi sorte! Sempre foi Deus! Tá vendo? Tá vendo? Morreu! E quanto dinheiro você conseguiu, Robin? Olha, consegui 350! Eu consegui 449 mil! Ah, no total eu consegui 327 mil! Mas de bônus eu ganhei 350 moedas! Tá vendo? Até o demônio veio tentar enfrentar a gente! Mas a gente ganhou! É, a gente é bom demais! É, a gente é muito bom!